Resumo da novela, Rebelde, capítulo de sexta, de 25 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Rebelde, capítulo de sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Miguel explica a Estevão e Mia, que usou o banheiro feminino, porque o masculino está interditado mas jura, que não estava espiando as meninas. O professor Henrique aconselha Vicky a gostar dela mesma, por isso acredita que todos a odeiam. Mia diz a Vicky, que para ela continua sendo sua melhor amiga, e as duas se abraçam. Mia pede a Celina, que volte a ser amiga de Vicky. Miguel diz a Julieta, que para ele Mia está morta, diz que quer ficar com ela, e pede para reatarem o namoro. Julieta responde que também gostaria de ficar com ele, desde que não volte a pronunciar o nome de Mia. Mia diz a Miguel, que Estevão não tem nada a ver com a seita. Diego foge do colégio para ver Paola. Tomás foge para ver Lulu. Mia diz a Estevão, que quer saber o que sente por ela. Ele responde que seus sentimentos não passam de sonhos, e os sonhos nunca se tornam realidade. Ela se aproxima e o beija. Tchau, tchau, tchau.